E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell e hoje eu vim trazer um vídeo aí pra vocês de um celular aí, o Moto G1. O cliente trouxe na loja dizendo que o aparelho não estava ligando. Você aperta o botão Power aí e não dá nem sinal de ligar. Então eu já desmontei ele aqui e fiz o teste na fonte. Até retirei já a blindagem aqui, porque eu já suspeitei de imediato aqui do gerenciador de energia, que é o que gerencia a energia da placa toda. Então eu vou mostrar pra vocês aí com a fonte, que você aperta o botão Power aqui e ele não dá nem sinal lá na fonte. Beleza? Então eu vou plugar aqui pra vocês verem. Eu tenho um adaptadorzinho aqui ó, que eu fiz pra ajudar né, porque o conector aí do Moto G é bem ruim pra você tá plugando né, os contatos da fonte. Então eu vou virar a câmera aqui pra vocês dão uma olhada na fonte ali né. Então eu vou plugar aqui ó, pluguei já na fonte né, vou apertar o botão Power aqui ó, vocês vão ver que não vai dar nem sinal lá, olha lá ó, deixa eu pegar uma espátula aqui. Não dá sinal lá pessoal. Só que aí é o seguinte, é, eu retirei a blindagem aqui né, pra poder dar uma olhada no gerenciador de energia. Então a primeira coisa que vocês vão fazer né, é esse setor aqui quando ele não tá ligando, você aperta o botão Power aqui e ele não liga. Então pode ser duas coisas né, pode ser o botão, só que o botão fiz o teste, é, não é o botão né. É, o que que você vai fazer? Você vai pegar, é, alguma coisa né, e dar um curto aqui entre os terminais do botão, mas não é o botão né, eu dei uma olhada nessa parte aqui, é, já testei né, o cristal oscilador aqui, do gerenciador de energia também não é. Então o que vocês vão fazer? É, antes de, de ressoldar ou fazer qualquer coisa, é, dá uma pressionada em cima do processador, em cima da memória, entendeu, pra ver se vai, é, se for alguma solda fria, é, alguma coisa nesse sentido, a hora que você dá uma leve pressionada, né, pode ser que ele dá uma reagida lá e aparece alguma coisa. Então pressionando um pouco o gerenciador de energia, pessoal, é, vocês vão ver que a fonte já vai dar sinal, né, o aparelho vai funcionar. Ó, vou pressionar aqui o gerenciador de energia, ó lá ó, vocês já vêem que ele liga, ó lá, o aparelho já começa a funcionar, ó lá ó, então quer dizer, ele já até vibrou, ó, então quer dizer que alguma solda fria, né, tá fazendo o gerenciador de energia, é, é, tá solto, né, então o aparelho não dá start pra poder funcionar, porque o botão power, é, manda informação pra ele, né, pra ele gerenciar a energia pro processador, pra memória e por outras partes do circuito, né, e fazer o aparelho funcionar. Então, ele estando com problema, ele não vai deixar o aparelho ligar. Então a hora que eu dei uma leve pressionada, como ele tá com alguma solda fria, né, o cliente não disse se é devido a tombo, ou alguma coisa nesse sentido, né, então a hora que eu pressionei aqui um pouco com o dedo, então o aparelho já funcionou. Beleza? Então vou fazer uma ressolda nele, é, porque, é, devido ele tá com solda fria, a hora que fazer a ressolda ele vai funcionar, voltar a funcionar. Beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, e vou mostrar pra vocês aí fazendo o reflow, né, que é a ressolda, e aí a gente volta aqui pra ver se o aparelho vai funcionar normalmente. Beleza? Então, pessoal, eu já preparei o aparelho aqui, pra gente poder fazer a ressolda no gerenciador de energia. Então aqui, ó, principalmente pro pessoal que tá começando, né, é, é uma boa você proteger, né, porque aqui fica a memória e o processador. Então, um jeito bom de você proteger, né, você pegar aqui essas blindagens, né, de aparelho aí, sucata que você tiver, essas blindagens que protegem os componentes, né, você retira, é, de placa sucata, vai ser bem útil aí pra vocês, tá protegendo, né, os outros componentes. Que nem aqui eu coloquei a blindagem, ó, que eu retirei de outro aparelho, né, coloquei por cima, tampando o processador e a memória, né, e depois eu pego a fita Capiton, e, protejo, né, coloco aqui por cima, pra segurar, é, as proteções aqui, né, pra poder ela não, não se mexer a hora que você tá fazendo a ressolda. Ó, tá vendo que elas estão, ó, coloquei por cima, né, e prendi com a fita Capiton, pra elas não, moverem de lugar, né, a hora que você estiver, né, fazendo a ressolda. Então, a proteção a mais aí, principalmente pra quem tá começando, né, é uma boa ideia aí, beleza? Então, sempre faço isso, pra poder não danificar, né, mais ainda a placa, beleza? Então, fazer a ressolda agora, então, você tem uma maior segurança aí, é, de que vai, é, fazer a ressolda e não vai danificar, né, os outros componentes aí, beleza? Então, coloca um pouco, um pouco de fluxo, pra ajudar aí na ressolda. É, o ar, a estação de ar, eu coloquei a 400 graus, é, a minha, na velocidade 5 aí, do ar, né, velocidade 5, que o meu vai até, é, 8, né, eu coloquei no 5 aí, é, a velocidade do, do ar. então, você vai fazendo aí, a ressolda, é, e vai, é, tocando nos componentes em volta, é, nunca rele no que, no CI que você está fazendo, é, a ressolda, né, rele nos componentes em volta, aí, a hora que tiver, é, que amolecer os componentes em volta, é, você já para o processo, caseução, ou, ou, não, ou, não, 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 Vamos lá. 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 Aqui vocês, né, observam lá É o consumo de corrente, né Vamos ver se o aparelho vai tá funcionando Ó, já pluguei na fonte Vamos pressionar o power agora Então o aparelho aí já funcionou Beleza, pessoal? Então o problema aí era o gerenciador de energia mesmo Por algum motivo aí Ou por tombo, né Tava com solda fria Então a gente fez a ressolda nele E ele voltou a funcionar O aparelho já está ligando normalmente Beleza? Então eu vou montar ele agora Com a frontal, né Fechar ele certinho E fazer uma limpeza Beleza? Retirar a proteção aqui Mas é isso aí, pessoal Então vocês pegou uma placa e um aparelho Ele apertou o power Não deu nem sinal na fonte Então a primeira coisa Analisar o botão power, né Pra ver se ele tá funcionando Depois do botão power Já parte aí pro gerenciador de energia Que pode ser ele o problema A maioria das causas aí do aparelho Não ligar, não dar nem sinal na fonte Pode ser ele Então vocês retiram aí a blindagem E vai dar uma leve pressionada nele Dá uma verificada aqui no cristal Pra ver se tá tudo ok Beleza? E é isso aí, pessoal Então eu queria agradecer aí Os mais de 5 mil inscritos aí no canal Se você não se inscreveu Se inscreva aí Deixe seu joinha É muito importante aí pro canal Pra tá ajudando a gente, né Incentivando aí a tá postando mais vídeos Beleza? E quem quiser fazer o nosso curso aí De manutenção de celulares Voltados aí a reparos em placas Principalmente a parte eletrônica Analógica e digital A gente vai ver também no nosso curso A parte de esquema elétrico De placas Como analisar aí a placa Através do esquema elétrico Beleza? Então esse curso é mais voltado A manutenção e reparos de placas Então se você gostou aí E quiser fazer também o curso Só entrar no site aí Eletroteccurso.com.br Eletroteccurso.com.br Lá vai ter todas as informações aí O desconto que a gente tá dando Via depósito bancário Que é um desconto bom Também vai ter o e-mail E o telefone WhatsApp Se você quiser saber maiores informações Beleza? Então valeu pessoal Até o próximo vídeo aí Obrigado